Hoje nós vamos iniciar aqui o programa de uma maneira bem florida e bem linda, né? Que eu tô recebendo duas moças lindas, duas nutricionistas, a Vitória e a Fabiana. Bom dia! Bom dia, Maíta! E olha só, o tema de hoje é uma coisa muito importante. Nós vamos falar sobre a obesidade infantil que vem crescendo a cada dia, né? Na verdade, em 40 anos, ela aumentou mil por cento. Isso é uma quantidade absurda. E dá pra gente falar assim, uma pergunta simples. Na maioria das vezes, a criança obesa vai se transformar num adulto obeso se não tiver um tratamento, se não fizer alguma coisa no início? A prevenção é a chave, né? Então, a gente, a melhor coisa é prevenir pra remediar uma obesidade mais pra frente. E essa criança, com certeza, ela sofre, né? Na escola sofre, as pessoas tiram sarro, enfim, aquele bullying, ainda existe isso, né? Na verdade, é cada vez pior. A gente veio até conversando sobre isso, falando sobre que quando a criança perguntar isso, o pai não pode ser omisso, o pai e a mãe. O que que tem que acontecer? Tem que falar de uma maneira assim. A gente não pode mentir pra criança. Eu tô obeso? Olha, filho, você tá acima do peso, sim, mas é um problema que a gente vai resolver juntos. E outra, não se usa muito a internet hoje em dia pra tudo? Então, por que não usar a internet pra mostrar a realidade que tá hoje? Quantas pessoas fazem, acabam tendo que optar por uma cirurgia, não porque elas escolheram esse caminho, porque não é o caminho mais fácil, ao contrário do que muitos pensam. É um caminho muito difícil. Ou porque optaram por tomar uma medicação. Não, não é, às vezes não é opção, às vezes é uma necessidade. Então, mostra a realidade pro seu filho. Eu ouço muito falar assim no consultório, a gente ouve muito, que é o cala-boca, né? Que o tablet, os celulares são os cala-boca. Então, já vamos usar isso daí pra um modo positivo. Vamos mostrar a realidade deles. Olha, por que que você vai comer isso daqui? Você vai comer por quê? Mamãe não quer, o papai não quer que você fique doente mais pra frente. Não quer que você tenha que tomar remédio. Não quer que você tenha que... Tá vendo, vovô, vovó, ou tio, quem toma remédio, olha o tanto de remédio que toma pra gordura do sangue, pro colesterol, pro excesso de açúcar. Explicar que aquela bolachinha recheada, ela tem 50% de açúcar, 30% de gordura. Isso só no recheio. Então, assim, são coisas absurdas. Olha o que a gente oferta pro nosso filho. É a mesma coisa se a gente conviver com um grupo numa sociedade só de pessoas ruins. Como a gente vai se tornar? Então, se a gente convive, se a gente só dá pra sua oferta pro nosso filho coisa ruim, qual é o adulto que ele vai se tornar? Sem contar na questão da saúde mesmo, se você ofertar coisas saudáveis, né? Vitória, na sua opinião, tá? O que vem causando, qual é o porquê da obesidade infantil estar assim? Qual é a palavra-chave, nesse sentido, que você acredite que esteja tendo tantas crianças obesas? A culpa disso, o que que é? Primeiramente, assim, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Mas os pais, eles têm muita culpa disso, porque geralmente, assim, não levam... O interessante seria que eles levassem, induzissem as crianças a comerem saudável e explicar... Desde pequenininho, né? Desde pequenininho, levar no mercado e pra que eles... Explicar qual a função de cada alimento, por que que eles fazem tão bem, por que que faz mal, né? Então, os pais, sentar na mesa, o fato de sentar na mesa e comer em conjunto, é muito importante isso. Criar um hábito, uma rotina dentro da casa, isso é muito importante. Além de, tipo assim, as crianças, elas estão mexendo mais em... Os dedos são os principais jogos deles, a internet, né? E daí, induzirem eles a jogar, irem brincar na rua, gastarem energia. Eles não gastam energia. E isso tudo acumula... Comem errado, não gastam energia, quer dizer, qual é o resultado de tudo isso, não é? Deixa um recado, né? Além do que vocês já falaram, pros pais que estão nos assistindo, porque daqui a pouco a gente vai pra cozinha, porque elas trouxeram aqui uma receita deliciosa. Fala aí um pouquinho da receita. É um bolinho, a gente vai fazer até uma carinha pra ficar bonitinho pra criança. Um bolinho super simples, funcional, também vai ser usado pra crianças alérgicas. É de cenoura, que é pra servir de lanchinho, uma opção de uma merendinha. Ou seja, todo mundo adora um bolinho de cenoura, mas esse é uma versão salgada. E salgadinha. Salgada, salgadinha. Que dá pra levar ainda pra uma merendinha, né? Pra um lanchinho. E é uma opção tão facinho, né? Que é só misturar, gente. É só guardar já papel e caneta na mão, mas deixa um recado pros pais, então, pra gente encerrar esse bloco aqui. A gente gostaria muito que os pais entendessem que a gente não tá julgando, não tá criticando. Eu sou mãe também, assim como a Maíta, assim como a Vitória vai ser. Nosso objetivo não é crítica. Nosso objetivo é que vocês entendam que a nossa preocupação é a saúde do filho de vocês. É entender que vocês vão levar no pediatra, e é horrível a gente ouvir do pediatra, você está fazendo tudo errado. A gente não quer ouvir isso. A gente já é mãe se culpa o tempo todo, pais se culpam o tempo todo. Então, o nosso propósito é o quê? Levar uma reeducação alimentar. E eu sei, a gente sabe que vocês têm pouco tempo, que os pais têm pouco tempo hoje em dia. Então, a gente tá disponibilizando esse tempo pra gente poder fazer isso, pra ajudar vocês. Bom, não sai daí não, porque a gente só tá começando, a gente vai pra um breve intervalo.